Bom dia a todos e a todos, componentes dessa mesa, senador Teomario Mota, obrigado pelo convite. Aqui estou hoje como representante de uma associação de juízes, em uma das comissões deste Congresso Nacional de Tanta História, de Tanta História de Resistência contra o Estado Policial da Ditadura, Congresso Nacional que décadas depois testemunhou os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, que culminaram com a nossa Constituição Cidadã. E essa Constituição Cidadã, eu gosto muito de lembrar, contém uma verdadeira normatização de um sonho, que é o sonho da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, conforme projetado no seu artigo 3º, inciso 1, uma pá de cal que se pretendia colocar daquele Estado Policial. E, coerentemente com tudo isso, a garantia de que os menores de 18 anos não teriam o mesmo tratamento penal dos maiores de 18 anos, o que não significa que não seriam responsabilizados, até porque o são, a partir dos 12 anos, são responsabilizados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Basta ver uma notícia, uma reportagem na Folha de São Paulo de hoje, em que, a depender do crime, o menor pode passar mais tempo com a sua liberdade privada do que um maior de 18 anos. Portanto, eles são responsabilizados. Muito bem. E nessa mesma casa de tanta história, de tanta luta democrática, vejo, estou aqui agora para discutir um projeto de emenda constitucional que quer exatamente eliminar esta garantia do tratamento penal ao menor de 18 anos. Um projeto, ao meu ver, equivocado, com o devido respeito, e eu defendo que ele é equivocado por ele estar assentado em dois fatos que são errados, não são verdadeiros. O primeiro lugar, o primeiro fato que eu gostaria de citar é a sua suposta possibilidade jurídica. Desculpe, mas a maioridade penal aos 18 anos é, sim, cláusula pétrea. Ela se insere entre os direitos e garantias fundamentais da Constituição. Ela está no mesmo caminho da sociedade livre, justa e solidária que o legislador constituinte quis em 1988 e está no caminho contrário do Estado policial, que era o Estado anterior à nossa Constituição. Ah, e eu sei disso, que há renomados juristas que defendem que não, não é cláusula pétrea. Muitos até afirmam que cláusula pétrea é a maioridade penal, mas não os 18 anos. Eles fazem essa separação. Com o devido respeito, novamente, acho que se trata de um verdadeiro malabarismo hermenêutico para se tirar o Brasil do caminho da solidariedade. É a mesma coisa de dizer que o princípio da dignidade da pessoa humana não é cláusula pétrea. Cláusula pétrea seria o pessoal humana, digna ou não. É a mesma coisa de dizer que a liberdade de imprensa não é cláusula pétrea. Cláusula pétrea é imprensa, livre ou não. Ou é a mesma coisa de dizer que a separação e autonomia dos poderes da República não é imutável, não é imodificável. O que seria a cláusula pétrea é a mera existência de poderes executivos, judiciários e legislativos, autônomos e independentes ou não. Vejam, portanto, o perigo desse raciocínio. Vejam, portanto, senhoras e senhores, o perigo do caminho que poderemos tomar caso esta proposta, este projeto, seja aprovado nesta Casa, repito, de tanta história pela democracia. O segundo equívoco que eu gostaria de salientar e que vou me atentar mais um pouco está na necessidade de o Congresso ouvir um suposto clamor popular suposto pela redução da maioridade. Citam-se, nesse sentido, várias pesquisas de opinião pública que revelariam que grande parte da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Chega-se a falar até em índices semelhantes a 87%, algo assim. Olha, não vou negar, seria uma insanidade negar que vivemos em uma sociedade violenta, em uma sociedade insegura. Mas eu acho que essas pesquisas deveriam ser mais realistas. Mais realistas porque as perguntas que normalmente são formuladas, os são de forma incompleta. Eu gostaria, eu sugeriria, inclusive, que a pergunta fosse a seguinte. Você é a favor da redução da maioridade penal, mesmo sabendo que isso aumentará a violência? Nesse caso, eu tenho certeza que os 80% vão se inverter. Afinal de contas, tenho certeza que a população brasileira não quer encarcerar os seus menores pelo simples prazer de encarcerar. Não quer jogar esses menores nos verdadeiros calabouços medievais, que são as nossas cadeias, pelo simples prazer de punir. E não tenho a menor dúvida em dizer aos senhores que a redução da maioridade penal aumentará, sim, a violência. Isso é uma conclusão que se chega até facilmente pelos índices, pelas estatísticas, aliás, algumas delas já adiantadas pelo senador, como, por exemplo, a estatística divulgada pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que 70%, o índice de 70% de reincidência, ou seja, 70% das pessoas que passam pelos nossos calabouços medievais voltam para eles. Vamos também lembrar que o Estado brasileiro prende cada vez mais. Temos hoje a terceira maior população carcerária do mundo. Perdemos apenas dos Estados Unidos e da China. Recentemente, ultrapassamos a Rússia. E nessa tendência, em pouco tempo, chegaremos à primeira colocação. E vamos lembrar também que quem é essa massa carcerária? É a população de sempre. Essa massa carcerária tem cor, tem classe social. Negros, pobres, moradores de regiões periféricas destituídas de serviços públicos e privados básicos, pessoas que têm seus direitos, em suma, violados praticamente desde o dia do seu nascimento. Salta aos olhos, portanto, que o encarceramento não educa, não ressocializa, pelo contrário, deseduca. Imaginemos, então, os nossos jovens neste encarceramento. Agora, quando falo imaginemos, eu não estou propondo aqui um exercício de imaginação destituído de base teórica. Não, vamos imaginar, mas imaginar, sim, a partir de dados científicos. Embora o tempo não me permita tecer maiores minúcias na explicação, eu cito para senhoras e senhores um estudo que eu tive acesso, levado a efeito no Canadá pelos pesquisadores da Universidade de Montreal, Humberto Gatti, Richard Tremblay e Frank Vittaro. O título da pesquisa, que se transformou num artigo, já diz muito. Efeito iatrogênico da Justiça Juvenil. A expressão iatrogênico vem de iatrogenia, ou seja, doença causada pelo tratamento incorreto. Esse artigo foi publicado em agosto de 2009 no Journal of Childhood, Psychology and Psychiatry, um periódico especializado. E os objetivos dos pesquisadores foi verificar se a intervenção dos tribunais sobre adolescentes infratores aumenta ou não o envolvimento desses mesmos jovens na prática de novos crimes quando adultos. Os pesquisadores consideraram crianças e adolescentes envolvidos em crimes, considerando ainda variáveis individuais, familiares e sociais. Chegaram, rapidamente, a duas conclusões. Primeira conclusão. Jovens mal supervisionados pelos pais e expostos a amigos desviantes provavelmente cometerão mais crimes. Notem amigos desviantes, como, por exemplo, companheiros de cela nestas masmorras que é o nosso sistema carcerário. O segundo, a conclusão, que é uma consequência da primeira, mas, ao meu ver, até mesmo mais impressionante. Jovens encarcerados na adolescência que cometeram crimes têm a probabilidade dezenas de vezes maior, cerca de 37 vezes, segundo essa pesquisa, de se envolver em detenções quando adultos do que jovens que também cometeram crimes na adolescência, mas que não foram encarcerados. Reparem, senhoras e senhores, que este estudo é do Canadá. Agora, vamos colocar a situação aqui no nosso Brasil, no Brasil das crianças que pedem, que vendem chiclete nos semáforos, que dormem nas ruas, que são inseridos precocemente no mercado de trabalho, em condições análogas à de escravo, muitas vezes. Jovens, em suma, que têm diante de si a porta para a criminalidade muito mais aberta do que o jovem canadense. Então, continuemos a imaginar, a imaginar com base em dados científicos. Vamos imaginar o que a sociedade brasileira colherá caso essa redução da maioridade seja aprovada. Qual o fruto que ela colherá? Colherá uma sociedade muito mais violenta, dezenas de vezes mais violenta em relação a esse jovem. E essa conclusão impressiona, mas não surpreende, afinal, o jovem é uma pessoa ainda no processo de formação moral, de formação de valores, e esses valores são constituídos pelo ambiente que esse jovem vive. Ora, quais serão os valores desse jovem quando encarcerado? Parece-me, portanto, razoável pensar aqui, discutir nessa casa, não a redução da maioridade penal. Mas vamos discutir como empoderar o adolescente para garantir o nosso futuro, o futuro da nossa sociedade, como isso implica necessariamente em mudar o foco da discussão. Vamos discutir como efetivar direitos, direitos à saúde, educação, assistência à família, direitos que esse mesmo Parlamento, de tanta história pela democracia, aprovou quando dos trabalhos da Assembleia Constituinte. Senhoras e senhores parlamentares, não desistam, por favor, de concretizar o sonho constitucional de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Não abandone o sonho materializado no nosso documento constitucional em favor de uma solução cientificamente equivocada e, por que não dizer, desumana. É isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.